Por que não podemos julgar o mundo e as pessoas mesmo conseguindo enxergar parcialmente que a humanidade está indo ladeira abaixo? O que seria o ato de julgar ou discernir o que é certo diante da situação? Porque o julgamento vem da mente. E esse discernir vem de uma programação, de um condicionamento, que você está vendo fora. Certo, errado, bom, ruim. A mente sempre vai estar do outro lado da mesma coisa. E esse julgamento causa separação, dor dentro de mim. Se eu estou julgando fora e acho que não deveria ser, eu posso olhar naquele aspecto que eu estou julgando. Eu estou conseguindo fazer o que eu quero e gostaria que as pessoas fizessem? Queremos paz e estamos fazendo guerra com a guerra. Queremos cuidado e não estamos cuidando. Então, o por que não entrar em julgamento, em ideias mentais a respeito de como ou não deveria ser? Porque causa sofrimento. Todas as vezes que você tem uma opinião a respeito de algo, você sofre, tem dor, tem raiva, separação. É o outro e você. Não saber é sábio. Na respiração, na entrega, na humildade de ser pequeno o suficiente, de ser responsável só pelo seu, te liberta. E isto ajuda. Isto faz a diferença. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, sendo paz. Eu me torno aquilo que eu quero ver realizado no planeta. É o caminho. O amor cura. O amor liberta. O amor liberta. O amor liberta. O amor liberta. Obrigado.